MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E na passada foi mandando um pedido que você fosse para todos os inimigos quando pegam pela frente Entendeu? Porque os problemas quebraram era de rato, mas de choque Se tem baile na favela, adivinha quem vai cantar? Tu vai ter uma surpresa quando você chega lá O show do Coringa é caro, mas pro patrão não pega nada Pode trazer o Coringa, porque nossa loja paga Para a mina gostosa, toda dela, muito linda E quem que eu tô falando é do bote das alequinas Então pega seu nome pra meter fogo na pomba E quem foi que falou, que pode não dançar? Quem foi que falou? E quem foi que falou, que pode não dançar? E quem foi que falou? Aí o refrão, facinho Olha os mano puso pro alto, as mina bunda balança Os mano dedo pro alto, as mina bunda balança E quem foi que falou, que pode não dançar? E quem foi que falou, que pode não dançar? E quem foi que falou? Tá ligado? Tá ligado? Vira a rima, é o Edson Calão Bote abraço, tá ligado? Lá por já mandando Aqui, o Vasco Lutadores O Vasco Oríde, o Net Um alô vira Bedeiros Um alô vira M Então rapaziada, passei com ele Não posso me esquecer Que já vem Brasil E posso ficar no final Aqui, você correria Agora faz barulho O ponte da fila marinha F.A.C.C. A.C.C.